Bom, a gente já viu que existem problemas de otimização, que são problemas onde a gente tem uma certa função, objetivo, que determina o valor de uma solução, tem várias soluções viáveis, só que algumas delas são ótimas, que elas minimizam ou maximizam o valor aí nessa função. Por exemplo, o problema da mochila. Então, a gente recebe um conjunto de N itens, com valores e pesos, o peso da mochila, e a gente gostaria de encontrar um subconjunto de itens cuja soma não ultrapasse a capacidade da mochila e cuja soma dos valores seja máxima, certo? Existem também problemas de decisão, que são problemas onde a gente tem simplesmente uma pergunta e a resposta é sim ou não. A solução desses problemas é sim ou não. Por exemplo, existe uma versão da mochila que é uma versão de decisão. Então, além de tudo que a gente recebe igualmente ali, a gente recebe também um valor V. E a pergunta é, existe um subconjunto de itens cujo peso não ultrapasse a capacidade da mochila e cuja soma dos valores seja maior ou igual a V? Sim ou não? Eu só quero saber se esse conjunto existe, tá? Então, qualquer problema que a gente responda sim ou não, a gente diz que é um problema de decisão, tá? Então, esse número é par? É um problema de decisão, sim ou não. Esse vetor está ordenado? Sim ou não. Dado um grafo, ele é conexo? Sim ou não. Dado um grafo, ele tem um ciclo? Sim ou não. São todos problemas de decisão. Problemas de decisão são bem mais fáceis de lidar do que problemas de otimização, tá? Então, é que nem aqui. Eu só quero saber se existe um conjunto de itens. Eu não quero saber qual é o conjunto máximo ou qual é a solução ótima dentre todas as soluções possíveis. Eu só quero saber se algum conjunto de itens vai ser maior ou igual a um certo valor. Usar redução em cima de problemas de decisão é algo bem mais fácil. Porque você vai ter uma instância de um problema, você transforma na instância de outro. E aí, se esse outro, a resposta é sim, você responde sim para o seu. Se é não, você responde não para o seu. É algo bem mais fácil de ser feito do que ter que, que nem a gente fez nos exemplos, ter que argumentar que a solução ótima de um dá uma solução ótima para o outro e vice-versa. Então, lidar com problemas de decisão é algo bem mais fácil. Para a nossa alegria, existe uma equivalência entre problemas de decisão e problemas de otimização a tal ponto que a gente vai agora começar a ignorar problemas de otimização. Então, essa relação aí é que se eu resolvo um deles, eu consigo resolver o outro, tá? Ou seja, existe uma redução entre esses dois tipos de problemas. Vamos por exemplo, para especificar isso daqui, né? Que a gente tem um certo conjunto de N itens com pesos e valores e uma certa mochila com capacidade W. Fixa lá essa parte da entrada aí, certo? E agora, supõe que a gente sabe resolver o problema de otimização em cima dessa instância. Então, eu sei resolver esse problema em cima dessa instância. Eu sei qual é o subconjunto de itens que me dá lucro máximo e que cabe dentro da mochila. Será que eu consigo resolver mochila? Que é um problema onde eu recebo esses valores também, mas eu tenho um valor V extra, né? Então, o que eu estou falando aqui? Será que se eu passar para... Será que eu consigo criar um algoritmo que resolve mochila, qualquer que seja o V? Sabendo que eu sei resolver mochila de forma ótima nessa instância? Eu fiz um exemplo bem pequeno aqui só para a gente conseguir ver claramente o que está acontecendo. Então, eu fixei esses valores, né? Vamos supor que a gente sabe, existe algum algoritmo que resolve isso aqui de forma ótima. Bom, não essa específica, essa que qualquer um consegue, eu estou falando de forma geral, né? Genericamente, existe um algoritmo que resolva qualquer instância para a mochila de forma ótima. Será que eu consigo dizer qual seria a solução para o problema da mochila, que é um problema de decisão, sei lá, por exemplo, quando V é igual a 2? Para esse conjunto de itens, para esses três itens, com esses pesos e valores, com essa capacidade e com V valendo 2, a resposta aqui é sim ou não. Existe um subconjunto de itens que cabe na mochila cuja soma dos valores é maior ou igual a 2? Existe um subconjunto de itens que cabe na mochila cuja soma dos valores é maior ou igual a 20? Existe um subconjunto de itens que caibam na mochila cuja soma dos valores é maior ou igual a 40? Para responder sim ou não para essas instâncias que eu passei, uma coisa que a gente pode fazer é olhar para a solução ótima. Então, 20 aqui, 40, certo? Então, eu estou considerando o mesmo, fixei o conjunto de itens, estou variando o V, porque V pode ser qualquer um. Qual é a solução ótima aqui? A solução ótima é escolher os itens 2 e 3, certo? Porque eles cabem lá na mochila e me dão lucro 60. E escolher só o item 1, por exemplo, não me deixaria escolher mais nada e só teria lucro de 30. Então, o valor aqui da solução ótima é 60. Existe um conjunto de itens que me dá lucro maior ou igual a 2? Sim. Existe um conjunto de itens que me dá lucro maior ou igual a 20? Sim. Existe um conjunto de itens que me dá lucro maior ou igual a 40? Sim. Existe um conjunto de itens que me dá valor maior ou igual a 80? Não. Porque se a melhor solução que eu consigo obter é 60, certamente não vai existir nenhum conjunto que me dá lucro maior ou igual a 80. Então, sim, saber resolver mochila de forma ótima me permite resolver mochila, que é a decisão, né? Sempre eu vou conseguir dizer sim ou não. Então, está aqui como seria essa redução. Eu quero resolver o problema da mochila de decisão, certo? Então, eu tenho lá um valor v. Eu quero saber se existe um subconjunto de itens que cabe na mochila que tem valor maior ou igual a v, para v qualquer. Se eu sei resolver mochila de otimização, então eu passo lá o conjunto de itens, que é só isso que esse algoritmo aqui espera receber, né? Porque esse problema só espera ter isso como entrada. E vamos supor que eu sei resolver, então ele me dá lá qual é o custo da solução ótima, o valor da solução ótima. Será que existe algum subconjunto de itens que me dê valor menor ou igual a v? Bom, se v for menor ou igual ao valor da solução ótima, então sim, existe um subconjunto de itens que dá valor maior ou igual a v. Em particular, a solução ótima dá um conjunto desses, né? Agora, será que existe, se v for maior do que o valor da solução ótima, não tem como existir uma solução, um conjunto de itens que dê valor ainda maior, né? E aí eu posso retornar não, tranquilamente. Então, aqui a gente resolveu o problema da mochila de decisão, com sim ou não. E agora o contrário, suponha que a gente sabe resolver o problema de decisão sobre qualquer instância que você der. Será que eu consigo resolver a mochila de otimização? Então, considera aquela instância de novo e, sei lá, v igual a 10. A gente sabe que isso é uma instância sim, né? Ela é uma instância cuja resposta na decisão é sim. Mas eu estou falando que eu sei resolver esse problema. Então, qualquer que fosse o v, eu saberia dizer sim ou não, sim ou não, sim ou não. Vamos tentar imaginar o seguinte. Eu tenho aqui uma reta que tem valores, tá? Então, por exemplo, aqui, né? A gente sabe que ali tem... Existe uma solução de valor maior ou igual a 20, por exemplo? Sim, né? Existe uma solução de valor maior ou igual a 20. Existe uma solução de valor maior ou igual a 30? Sim. E 40? Também. E 50? Existe uma solução de valor maior ou igual a 50, né? A solução ótima tem valor 60. Uma solução de valor maior ou igual a 60? Sim. Existe uma solução de valor maior ou igual a 70? Não. Então, tem um momento aqui, né? Que a gente sempre consegue responder sim, mas a partir daqui a gente só consegue responder não. Isso não vai mudar. Vai ser sempre sim antes desse momento e não depois desse momento. Que momento é esse? É justamente a solução ótima, tá? Então, eu posso fazer uma busca aqui entre esses valores, procurando por onde está esse momento em que eu passo do sim para o não. É bem nesse momento em que eu tenho o valor da solução ótima. Então, se eu sei responder sim para qualquer entrada que você der, para qualquer valor de V que você der, sim ou não, aliás, eu sei responder qual é a solução ótima. E aqui eu fiz em formato de busca local, que é o que me dá melhor tempo de execução, né? Eu estou fazendo a busca no intervalo. É um intervalo do menor valor que eu poderia conseguir uma solução para o maior valor possível que eu conseguiria uma solução, tá? Então, eu estou resolvendo o problema da mochila. Eu quero resolver o problema da mochila de otimização. Qualquer solução aí vai ter valor entre 0 e N vezes o maior valor de item que eu tiver, ok? Então, assim, no melhor caso, se todos os itens tivessem aquele certo valor e eu conseguisse pegar esses N itens, esse seria o maior valor possível de solução. Então, eu consigo definir um início e um fim para o meu intervalo de busca. E aqui eu estou fazendo uma busca binária simples, tá? Então, encontra o meio do intervalo, verifica se esse meio é igual a sim, porque se ele é igual a sim, eu quero continuar buscando para a direita. Por quê? Porque eu sei que existe esse algoritmo que me ajuda a responder, tá? Então, eu estou assumindo que esse algoritmo existe. Estou usando esse algoritmo. Então, se ele me responde sim, eu sei que eu tenho que ir mais para a direita. Se ele responde não, eu sei que eu tenho que fazer a busca para a esquerda. E, bom, quando esse intervalo acaba, ainda eu estou só procurando exatamente qual é a posição que eu estou. Se a posição que eu estou é sim, então eu retorno ela mesmo. E se ela é não, eu retorno uma posição invalorante, tá? Eu estou assumindo aqui também que eu estou trabalhando com números inteiros para facilitar essa discussão. Então, o ponto é que eu consegui reduzir de um para o outro, de outro para um, né? Esses problemas de decisão que são relacionados com problemas de otimização. Só para a gente ver outros problemas de decisão relacionados com o que a gente já viu, a ideia é sempre ter boa parte da entrada igual, certo? E um valorzinho extra. E eu vou sempre querer saber se eu tenho uma solução de valor maior ou igual ou menor ou igual, dependendo se o problema original era de minimização ou maximização, com relação a esse valor extra que eu estou recebendo na entrada, tá? Então, por exemplo, o problema de alinhamento de sequências, a gente queria encontrar um alinhamento de pontuação máxima. Então, isso vai ser traduzido num problema de decisão, onde eu gostaria de saber se existe um alinhamento com pontuação maior ou igual a P, certo? Porque o problema original era de maximização. Então, eu quero encontrar uma solução aqui sempre de algo que seja maior ou igual a P. Árvore geradora. Então, a gente, no problema de otimização, só tinha o grafo e a função de peso, e agora eu tenho um certo número fixo W. E a minha pergunta é, será que existe uma árvore geradora cujo peso dessa árvore seja menor ou igual a esse valor W? O problema da barra. Eu tenho uma barra de tamanho N e pezinhos P, valores P e I, para vender cada barra de tamanho I, e agora eu tenho um valor K. Será que eu consigo cortar a barra de tal forma que o lucro de vendas é maior ou igual a K? E tem alguns problemas de decisão clássicos que a gente vê também. Um deles é o problema do caminho Hamiltoniano. Eu só recebo um digrafo e eu gostaria de saber se existe um caminho Hamiltoniano nesse digrafo. A palavra Hamiltoniano, ela está sempre se referindo a todos os vértices. Então, basicamente, eu poderia substituir isso aqui por, existe um caminho que é gerador nesse digrafo? Ou seja, existe um caminho que passa por todos os vértices do digrafo? Por ser caminho, só vai passar por cada vértice uma única vez. Então, eu quero partir de qualquer vértice que seja e chegar, passar por todos os outros, para formar um caminho que seja Hamiltoniano. O problema do ciclo Hamiltoniano, eu estou querendo decidir se existe um ciclo Hamiltoniano, ou seja, um ciclo que passe por todos os vértices do digrafo. Então, eu vou começar em um certo vértice e passar por todos os outros exatamente uma vez, porque ciclo não repete, né? E volto lá onde eu comecei. E relacionado com isso, o problema que envolve agora... Então, esses dois aqui, eu só quero saber se existe esse caminho ou esse ciclo que passa por todos os vértices. Agora, aqui a gente tem pesos nas arestas, tá? E eu gostaria de saber se existe um ciclo Hamiltoniano no meu digrafo que tenha peso menor ou igual a K. A versão de otimização desse problema também é muito clássica. Esse é o problema do cacheiro viajante, tá? Então, o TSP aqui é de Traveling Salesman. É um problema bem clássico, tá? A versão de otimização dele, a gente quer encontrar um ciclo Hamiltoniano de peso mínimo, tá? Daria para a gente perceber isso porque a gente está querendo encontrar algo aqui que é menor ou igual a K.